Primeiro pedal da semana, claro né, só para variar, esqueci minha câmera, eu tô gravando o celular mesmo, hoje é, que dia que é hoje? Ah, hoje é terça-feira, cara, é, terça-feira, então, eu esqueci minha GoPro, então, o primeiro registro da semana no treino, que não é exatamente um treino, é um meio de transporte, estou registrando no celular, é o que temos para hoje. Vamos ver quantos quilômetros, quantos quilômetros eu vou conseguir rodar essa semana por aqui, eu espero que eu consiga uns 90, mas vamos ver, né? Acabo de queimar minha língua porque meu pneu acabou de furar, cara, olha lá, que merda. Vou te contar uma coisa, hein, que semaninha na bike, cara, meu Deus, ontem, ontem, foi o primeiro dia da semana, quer dizer, não o primeiro dia da semana, mas o primeiro pedal da semana, que foi numa terça-feira, era para ter sido na segunda, já caiu para terça. Cara, furou o pneu na metade do trajeto, é mole, são 30 quilômetros, furou no quilômetro 15, um pouco antes. Bom, tudo bem, terça foi embora, então hoje estamos aqui no segundo dia de treino, vamos ver se dá tudo certo, já arrumei o pneu, me deu uma trabalheira arrumar esse pneu hoje, não tinha conseguido, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, corta a feira, rapaziada. Fechou o tempo bonito hoje, cara, olha só, até agora há pouco tinha um sol azul, um sol azul, tinha um céu azul, e agora o bicho perdoa, mas vamos lá, com certeza vou me molhar, já vim até com pouca roupa, estou dando uma roupa reserva bem quinta, um pouco provável que eu escape dessa chuva, mas vamos tentar, estou dando uma forçada aqui. Consegui chegar no meu destino e fugir da chuva, mas a custa, cara, porra, bastante suor, fiquei pensando, não sei se compensou, porra, porque a chuva, para fugir da água, mas eu estou pingando e o suor deu na mesma, cara. Enfim, estamos aí, quinta-feira ok. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma